Convite de Natal Enquanto a glória do Natal se expande, aqui, ali, além, toda a terra se veste de esperança para a festa do bem. Natal, refaz-se a vida, alguém ressurge, nos clarões com que o céu se te anuncia. É Jesus a pedir-te que repartas do teu pão de alegria. Para louvar-lhe os dons da presença divina, não digas, alma irmã, que nada tens. A riqueza do amor, no coração fraterno, é o maior de teus bens. Quando o dia se esvai e a noite desce, A luz de uma vela pequenina. O deserto se esfalfa em longa sede, O dado em florida espessura Ninguém sabe tão bem Senão aquele que a penúria desgasta ou desconforta O valor de uma veste contra o frio O tesouro de um prato dado à porta A migalha de força é a base do universo Desde a furna terrestre à estrela mais remota Todo o livro se escreve letra a letra Compõe-se a melodia nota em nota Alma e irmã, no serviço da bondade Ricas messas, assim também na vida O cobertor, o pão, a prece, o abraço Uma frase de paz e compreensão Podem criar prodígios de trabalho De reconforto e de ressurreição Natal, dá de ti mesmo o quanto possas No amparo à retaguarda padecente Toda a benção de auxílio é socorro celeste Que Deus amplia indefinidamente Natal, recorda o mestre da bondade Ele, com migalhas de amor Maria Dolores, Antologia Para ler uma letra Que eu escrevi para a minha primeira canção de Natal Que eu compus na minha juventude Ainda quando estava em Portugal Nasceu Jesus Descem os anjos em nuvens de luz Cantam pastor Em momentos de amor e perdão Tudo repousa no espaço além A terra inteira vibra em oração No presépio está Jesus maninho A rezar também Brilham auroras nas almas dos crentes Desce a luz nos corações ausentes Ó Jesus, pedimos perdão para todo o mal Paz na terra Feliz Natal Música 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 Música